Olhem essa história pessoal, este jovem de 19 anos disse em sua rede social que namora uma mulher de 76 anos e que havia engravidado a idosa. Será que isso seria possível? Essa história começou em maio do ano passado, quando o Giuseppe de 19 anos viralizou ao assumir um noivado com uma idosa de 76 anos. Ele passou a documentar o relacionamento no TikTok, onde já conta com mais de 3 milhões de pessoas interessadas em saber mais sobre o suposto namoro. Meses depois, o casal italiano voltou a chamar atenção após Giuseppe anunciar que a sua amada chamada Melina estava grávida. Sim pessoal, o jovem postou um vídeo onde aparecia a idosa fazendo uma ultrassom e notem no vídeo que dá para ouvir até os batimentos do coração do bebê. Em outro vídeo, o casal aparece fazendo um chá de bebê e um chá de revelação, onde eles disseram que o bebê era uma menininha. Então pessoal, não encontrei informações de quando o bebê vai nascer. No vídeo que mostra eles fazendo uma outra sonografia, tem a data de 3 de dezembro de 2022. Algumas pessoas disseram que isso não poderia ser possível, pois uma idosa não poderia engravidar. E aí seguidores do Cavazzone, o que vocês acham? Se eles podem ser felizes e caminhar com a smile, por que eu não posso? Quem vai olhar para mim se eu despear? Não importa o quanto eu grito, ninguém ouve. Não importa o quanto eu grito, ninguém ouve.